Alô, rapirama do Brasil, ô meu irmão, chama, ei, tira o pé do chão e vem, tchê, 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 tchê Eu conheci a americana lá na vaquitada, ela falava comigo e não tinha nada Na minha cabeça ela só queria corrosar, não dei outra droga, eu me chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim E ela falava que não dá do Brasil Alô, rapirama do Brasil Eu sou que não estou, 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 eu Eu conheci o americano, ela lava a quinta Ela não falava comigo e não tinha nada Na minha cabeça ela só queria corrosar Não deu outra, não deu um lixo a bebida dança Ela dizia assim Ela dizia assim Eu não estou ao vivo Eu não estou ao vivo Eu não estou ao vivo A minha cabeça ela só queria pôr rosa Não deu lugar, não deu lugar, não deu lugar pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim E nós, que mais velho eu não estou 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 E nós, que mais velho eu não estou